O povo aqui do MERS não entende essa diva que vive dentro de mim, sabe? Então já de cara, eu tô entendendo o que tá passando com você. Você tá vivendo uma síndrome. Nossa, sempre quis ter síndrome. Acho que é ruim ter síndrome. É o que eu chamaria assim de síndrome de cinderela. Você acertou tudo, você entendeu tudo o que acontece comigo. É, mas pra você viver esse sonho de princesa, você precisa trabalhar. Gente, mas eu trabalho, eu cuido do meu cabelo. Eu faço ensaios aqui na pensão, eu cuido de tudo. Não, não é isso não. Você precisa trabalhar aqui na pensão, né? Dá um duro aí, dá uma ralada, olha só. Como é o estado que tá isso aqui? Ah, não. Eu quero ser cinderela, não quero ser gata borralheira, poxa. A gente precisa viver o hoje, bem e fundo no hoje, entendeu? Pra que aflore o nosso amanhã. Entendi. Então você quer dizer assim que pra eu ser uma boa diva, uma diva tão mal desérima, eu tenho que ser um bonzela do olhado, um bom concierge, etc. Tá vendo? É isso aí, ó. Você já tá vivendo uma epifania. Nossa, sempre quis viver a epifania nos palcos da brosa. Eu sou louco pra fazer essa personagem. Olha, a epifania, na verdade, quer dizer revelação. E revelação não é no palco da Broda, é no palco do Barra Music. Você gostou desse vídeo? Bola demais, né não? Agora, se tu quer rir mais ainda, tu clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo, vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó, aqui, nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai, dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Cadê? Dá pra ir todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando.